O colar de Carolina, de Cecília Meireles Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até mais! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti